Tanto tempo passou, eu voltei pra cantar A saudade deixou um soluço no ar Tanto tempo passou, eu voltei pra cantar A saudade deixou um soluço no ar Mas pra quem é de samba, na roda de samba É que tem que ficar, mas pra quem é de samba Na roda de samba, é que tem que ficar Tanto tempo passou, eu voltei pra cantar A saudade deixou um soluço no ar Mas pra quem é de samba, na roda de samba É que tem que ficar, mas pra quem é de samba Na roda de samba, é que tem que ficar Eu parti, mas voltei e agora eu sei a falta que faz Minha voz em tuar, uma canção de amor carregada de paz Enquanto o povo pedir, no samba eu vou cantar As dores dessa gente Se uma lágrima cair, nova nota vai sair pra deixar Esse povo contente Tanto tempo passou, eu voltei pra cantar A saudade deixou um soluço no ar Mas pra quem é de samba, na roda de samba É que tem que ficar, hoje estou tão feliz E fiz por merecer o carinho de alguém Minha voz leva alento, só bom sentimento Meu samba é do bem, toda vez que ouvir bis Mas é que vou me entregar, pra receber energia Um sorriso vai se abrir, o povo também vai sorrir e cantar Derramando alegria, laraiá Tanto tempo passou, eu voltei pra cantar A saudade deixou um soluço no ar Mas pra quem é de samba, na roda de samba É que tem que ficar Mas pra quem é de samba, na roda de samba É que tem que ficar A saudade deixou um soluço no ar A saudade deixou um soluço no ar